Como comprar diamante no Free Fire pelo Pix e ainda ganhar um bônus especial, galera. Fica no vídeo aí que você vai aprender, valeu? E tudo pelo celular. Vamos entrar aqui pelo recarga-jogo, pessoal. Recarga. Pronto. Recarga-jogo. Aqui tá escrito .com.br apk, mas não precisa. Só bota recarga-jogo.com.br. Vou estar deixando o link na descrição, valeu? Pronto. Entrou aqui na garena, você vai clicar o quê? No Free Fire, pai. Clicou no Free Fire. Vai perguntar aqui, ó. Escolha o método de login. Pessoal, não faça login pelo Facebook porque dá algum bugzinho. Então vá pelo ID do jogador. Ah, e onde é que fica esse ID do jogador? Eu vou deixar um print na tela aí pra você saber onde é que tá. Mas você que é jogador viciado sabe onde é que fica o seu ID, beleza? Então vamos colocar aqui o ID do jogador. Vou copiar aqui do meu filho. Qual é, pai? Depois de ter colocado o ID do jogador, você vai fazer aqui, marcar a caixinha do Capitia e dar um login. Pronto. Agora aqui que tá o segredo, você vai escolher o método de pagamento, que é o Pix, pessoal. É aqui, você vai rolar um pouquinho pra baixo. E vai aqui, ó. Transferência bancária via boa compra. Pronto. Clica aqui e vai escolher o valor. O menino não tá merecendo muito, não. Vou botar aqui um presente pra ele. E é aqui. Agora você vai aqui, pessoal. Clica aqui em prosseguir para o pagamento. Valeu? Pronto. Aqui, pessoal, temos as opções. Você pode estar fazendo o pagamento Pix, depósito. Aqui você escolhe aqui a transferência ou débito bancário. Mas como o vídeo é de Pix, vamos aqui clicar em Pix. Pronto. E aqui você vai colocar os dados do seu Pix, pessoal. O de seus pais, viu? Não vai fazer nada escondido, não. Chame seus pais e peça aí o nome dele, e-mail, CPF. Depois de ter colocado os seus dados aqui, pessoal, você vai clicar aqui em finalizar compra. Pronto. E aqui tá dizendo, sua transação foi concluída com sucesso. Acabamos de enviar os dados de seu pedido para o e-mail. Mas você vai finalizar aqui, ó. Finalize o pagamento usando o Pix. Pronto. Aqui embaixo, você pode estar copiando o código aqui, ó. Copiei. Pronto. Depois de copiado, agora vamos abrir aqui o nosso aplicativo de pagamento, né? Eu uso o Bradesco, você usa o que você tiver. Nubank, Inter, Itaú, sei lá. O que você quiser usar, você vai usar. Pronto. Depois de estar dentro da sua conta no aplicativo, você vai clicar em Pix. Vou clicar aqui do lado. No meu caso, escolhi Pix. Pronto, pessoal. Depois de ter escolhido o Pix, você vai descer aqui, ó. Pix, copia e cola. Já que eu tinha copiado o código, né? Eu venho aqui, ó. Pix, copia e cola. Aqui eu só vou segurar o dedo aqui, pessoal. Em colar. Pronto. Agora eu venho, aperto em continuar. E aqui tá, ó. Nome, boa compra. Tecnologia, CNPJ, taxa, instituição, pague, seguro, valor. R$10,00. Eu dou um concluir. Debitar de que conta? Aqui no caso, pessoal, eu tenho corrente e poupança. Eu escolho da minha conta corrente. E dou um continuar. Pronto. Agora é só você analisar aqui e confirmar, ó. R$10,00, data, conta corrente. Beleza. Confirmei. Pix concluído. Valeu? Agora eu vou mostrar a vocês aqui. Pronto. R$10,00. Eu vou deixar um print aqui do valor e do bônus que entrou na conta de meu filho. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal pra não perder mais dicas de PC Tutoriais, pai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.